Boas malta do Aço, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a mais um Road Talk, que é este tema que se aborda, que consiste em que vocês, no último vídeo, dizem um tema e o comentário com mais likes e com mais respostas é o tema que eu abordo no próximo, que neste caso é este, para quem é novo. E o tema com mais likes e mais respostas foi o do Leandro Gonçalves e ele pergunta, uma vez que quando acabar o UGT ele vai ser sorteado, que projeto é que eu gostava de fazer a seguir? Ora, é o que eu gostava de fazer, não é o que eu irei fazer. Malta, como vocês viram eu tentei fazer um tipo de rifas, que por sua vez não avançou e ainda estou à espera dos resultados finais para poder avançar com as novas regras, ainda não está 100% definido, estou à espera ainda de respostas da Santa Casa, também para vos responder a este tema, mas se o projeto tivesse avançado, o sorteio tivesse avançado como eu inicialmente tinha previsto, pá, eu estava a contar fazer à volta de 12, 13 mil euros, mais ou menos, não era assim muitas pessoas e não ia fazer muito dinheiro, mas estava a contar fazer entre algo entre os 12, 13, 14 mil euros que me permitia avançar com outro projeto. Que projeto era este? que eu gostava, seria um Audi S3, grande carro, o carro é muito bonito, os interiores são espetaculares, tração às 4, motor 1.8 turbo que é um motor espetacular, fiável, pá, é um carro muito completo que eu gostava de poder explorar, deixar ali, entre aspas, os pontos GTs, os cupos, os GTIs, os VTs, aqueles mais, não são charutos, mas ao pé de um S3 são charutos, deixar assim, esses charutos e fazer um carro mais robusto, um carro que, se a gente colocar 400, 500 cv, o carro aguenta-se porque o chassi, a estrutura é boa, o carro é muito bom, é um carro robusto, enquanto se a gente meter, imaginem, 300 cv num ponto GT, ou num cup, aquilo descangalha-se tudo, aquilo a esqueleteira começa a escalhar por tudo o que é sítio. Como tal, eu pensei em fazer um carro desses. Como o sorteio não avançou? Dessa maneira, muito dificilmente terei dinheiro para fazer um projeto desses e, se calhar, não tenho para fazer projeto nenhum. Então, eu vou vender o ponto GT à Autopart, para eles fazerem o sorteio, mas eles vão oferecer o carro. Como tal, eu já não tenho rifa, já não tenho, entre aspas, o lucro que esperava ter para poder avançar com outro carro. Claro que, vou vender o ponto GT, vou ficar com algum dinheiro em caixa, mas nunca na vida dá para um S3. Jamé! Jamé! Entretanto, vocês também sabem que eu já comprei um cup e muita malta pensa, ah, que é um novo carro que eu vou trazer para o projeto do canal. É assim, é um carro que eu comprei para mim, porque gosto e porque foi um excelente preço. Não que seja um carro para o canal. Inevitavelmente, tudo o que eu colocar no carro irei documentar em vídeo, mas não é necessariamente um projeto para o canal. É um carro que eu gosto, comprei, para mim, para uso próprio, para fazer se calhar um estraque de age. Pá, uma brincadeira ali, se calhar fazer um street legal com um bocadinho mais de performance de origem, mas senti que legalizar nada para não me chatear. Não sei ainda ao certo o que é que irei fazer, mas não é um carro para o canal. É um carro que eu vou trazer conteúdo no canal, mas foi simplesmente de um carro que eu achei bom preço, boa verdidade e resolvi comprar. Malta, já sabem, comentem o que é que acharam, um tema para um próximo vídeo deste tema. Não comentem um top 5, porque um top 5 é outro tema. Aqui é um tema que vocês querem que eu aborte. Deixem nos comentários o tema, um comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário. É o que eu trago no próximo vídeo. Subscrevam, partilhem, nas minhas redes sociais estão todas abaixo. Instagram, Facebook, Patreon, Paypal, essas coisas todas. Fiquem bem, um grande abraço. Gaj!